Eu vou te mostrar uma coisa que eu nunca mostrei pra outra pessoa. Juro, nunca na minha vida. Você tem que jurar que não vai contar nunca. De coração, hein? Deixa eu ver. Meu livro de aventuras. Você conhece ele? Charles Mantes. Explorador. E quando eu ficar bem grande, eu vou viajar pra onde ele vai. A América do Sul. É a América, mas fica no Sul. Quer saber onde eu vou morar? No paraíso das cachoeiras. Uma terra perdida no tempo. Rasguei lá do livro da biblioteca. Eu vou mudar meu clubinho pra lá e botar perto dessa cachoeira. Quem sabe o que vive lá em cima? Quando eu tiver chegado? Bom, tô guardando essas páginas pras aventuras que eu vou viver. Só que, como eu vou chegar lá, eu não sei não. Ah, é! Você leva a gente num balanço pimpa! Jura que vai levar a gente! Jura de coração! Jura! Jura de coração! Bom, agora promessa! Agora não tem volta! Tchau.